Salve, gente! Bora lá dar seguimento aqui para a segunda temporada de Assalato Voz. Eu sou Lari Pinocchiaro e venho compartilhando aqui com vocês pesquisas que eu faço já desde 2017 com esse instrumento aqui, Assalato. Então, bora lá. Hoje eu vou ensinar uma técnica um pouquinho diferente do que eu mostrei até agora no jeito de segurar. Então, vocês vão aprender a segurar de um jeito diferente, um jeito invertido do que a gente veio fazendo até agora. Então, vocês podem ver que todos os vídeos que eu fiz, os ritmos e todos e tal, a gente sempre segura, quando vai segurar a bolinha, a gente segura ela por aqui, certo? Segura pela frente, né? Pelo dedinho. E é isso que vai gerar, enfim, todos os ritmos que eu ensinei até agora. E hoje, vocês vão aprender, então, que tem um outro jeito de segurar, que é o inverso. Então, ao invés de segurar pela frente, a gente vai segurar por trás. Então, aqui, pelo dedinho. E aqui, ela dá a volta no dedão, tá? E aí, como é que eu seguro? Com o meu dedo indicador aqui, ó. Tá? A mão sempre solta, né? Sem tensões. Então, esse jeito de segurar, ele vai possibilitar você de fazer vários outros ritmos brasileiros, inclusive o maracatu, que eu vou ensinar agora. Então, um jeito de praticar isso, é só segurando mesmo, né? experimentando. Sempre nos movimentos dos braços, né? Um jeito legal de fazer isso aqui, ó. Soltou e segurei. Tá? Então, vocês podem ficar experimentando formas aí de... Pode ser em qualquer velocidade, pra você só pegar essa mecânica, né? Pegar a mecânica do movimento aqui. Beleza? E aí, então, a gente começa a fazer os princípios do maracatu. Então, eu vou fazer uma contagem aqui, assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Soltou. Um, dois, três, quatro. Então, se você entende um pouquinho de música, você vai ver que essa primeira aqui, que a gente segura desse jeito invertido, ela tá caindo na cabeça do tempo. E essa segunda... é na segunda semi-colcheia, né? E aí, só com isso, a gente já consegue dar um princípio de maracatu, né? Então, ó. Essa música que eu cantei lá nos primeiros vídeos, né? E ela serve aqui como maracatu. E ela serve aqui como maracatu. Então, se você tá pegando um ritmo novo, uma coordenação nova, é legal pegar músicas que você já conhece, ou que você já treinou, porque é uma informação menos pro cérebro, né? Beleza? Feito isso, vamos pra uma primeira variação de maracatu. Então, se esse aqui já tá fácil, eu já vou ensinar uma primeira variação, que é essa daqui, ó. A gente vai soltar as mãos em horas diferentes. Então, vai ser essa aqui, ó. Essa direita, esquerda, perdão, eu nem seguro, ó. Segurei, foi. Segurei, foi. E aí, isso soa. Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza. E não há nenhum outro baque. Ah, senhor, mas é só tristeza. Não façam esse giro que eu fiz agora. Fiquem aí no simples. E vocês estão vendo que a minha mão, os meus braços, né? Eles não param de fazer isso aqui, né? Isso aqui é a grande base. É a grande base, tá? Então, o braço, ele não para. Certo? Deu pra pegar? Deu pra acompanhar? Eu vou gravar depois em câmera lenta, o ritmo todo. E espero que vocês treinem aí, que é uma coordenação um pouquinho diferente, muda a lógica e é muito legal. Vai dar pra desenvolver várias coisas depois disso. O maracatu tem várias outras variações mais complexas, né? Mas eu vou ficar aqui com essa hoje e depois eu ensino as outras. Até já, já.